A gente dá um conselho sério Qual o conselho? Chegar na mina? Ah, filha da vagabunda! Chega naquela puta e fala Ô piranha, vem cá! Pega pelos cabelos e fala MAMO! Sua puta! Quando ela estiver engasgada naquele pirocão cogumelar Com a porra da pirocão Parece um cogumelo, mano Caralho, a cabeça parece um morango com agrotóxico Cheia de gonorreia Parece um morango com doce de leite, mano A gonorreia é laranja já A porra do pau já tá nem cruzando, já tá preto Tu é branco do pau preto Caralho, mano, tu fala Ô mama, vagabunda! Sua puta do caralho Depois que ela mamar, só Uaaaaaah! Parece um neném, carneiro Ah, tu bota no cu Bota só um cuspe Foda-se Mulher gosta, ama Quando o cu é isso É violado Merda! Porra, mané, não dá não Não tem como, não Não tem condição essa merda Vai tomar no cu Eu vou... Pera aí, mano Não tem como, não tem como, não tem como... Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como...